Senhor, nós te louvamos, nós te exaltamos nesta noite, Pai, queremos te engrandecer porque só o Senhor é digno de todo louvor, de toda honra e de toda majestade. Seja exaltado o Teu Santo Nome em cada vida aqui, Pai. Ô Senhor, neste momento eu peço e clamo ao Teu Espírito Santo que visite cada vida agora. Que cada coração possa ser como uma terra preparada pelo Senhor para que a boa semente da Tua Palavra venha com poder e graça e traga transformação. Que nós possamos nos sujeitar à autoridade do nome de Jesus, que é a própria Palavra viva e que essa Palavra possa trazer transformação e renovação para as nossas vidas e através das nossas vidas, em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus, você pode dar uma salva de palmas, Jesus. Amém? Aleluia! Glória a Deus, você assente na presença do Pai. Tremendo estar na casa de Deus, louvando, exaltando e também neste momento desfrutando da Palavra de Deus. Amém? Abra o Teu coração e permita que o Espírito Santo ministre a Tua vida nessa noite. A Palavra de Deus diz, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém? Creio que quero com a misericórdia de Deus ser um vaso na mão do Senhor, para que o Espírito Santo ministre cada um de nós, conforme o propósito dEle. O tema que Deus colocou no meu coração é uma nova história. Deus tem uma nova história para você e através de você. Talvez você já esteja caminhando com Cristo há muitos anos e você ainda não iniciou uma nova história com o Senhor. E quando eu examinava as Escrituras e pedia ao Senhor discernimento e conhecimento da Palavra, Deus disse que a maioria das vezes o ser humano acredita que deve ser necessário ser perfeito para começar a caminhada com Cristo. Ou alguns acreditam que só depois de uma certa idade, tendo vivido tudo o que ele achou que poderia viver, ele acredita que aí sim ele pode servir e caminhar com Cristo. Amém? E eu quero hoje, em nome de Jesus, com o poder do Espírito Santo, pedir a Deus, que Ele te traga uma nova realidade e você comece a viver um novo ciclo do Senhor sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Que você não saia daqui da mesma forma que você chegou. Na grande maioria, a verdade é que temos muitas justificativas para não assumir o nosso chamado. Esse chamado, sim, já determinado e escrito por Deus a nosso respeito. Eu tenho uma certeza de que tudo o que aconteceu até aqui tem um propósito de Deus para a tua vida. Assim como para a minha vida. Você não é fruto do acaso, você não veio talvez somente pela tua vontade, mas eu creio que o Espírito Santo te impulsionou a vir a esse lugar, para que você pudesse receber palavras de vida eterna. Palavras que possam, para aqueles que creem e tomam posse dessas palavras, tenham as suas vidas transformadas. Por isso que o próprio Senhor Jesus, através de Paulo, Ele fala lá em Romanos 12, que nós devemos o quê? Rogo-vos, pôs de mãos, para renovar o vosso entendimento, para que você experimente qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E não vos conformeis com este presente século. Romanos 12, 1 e 2. Como é importante a gente conseguir entender, que até hoje, o que você viveu, está te direcionando para o plano original. Há um propósito divino sobre a tua vida. Por isso que Ele quer começar uma nova história. Por isso que Ele precisa que você se posicione e comece a ser intencional nessa jornada com Cristo. Você pode desfrutar de algo sobrenatural, a partir do momento que você começa a ter um relacionamento com o Senhor Jesus. Na caminhada de Jesus mesmo, nesta terra, em todo lugar que Ele ia, a multidão seguia, seus discípulos estavam juntos. Porque Ele sempre tinha algo que trazia renovo, esperança, alegria, misericórdia, milagre, cura, libertação, restauração. E eu creio que o nosso Senhor Jesus está neste lugar, nesta noite. Porque Ele é Senhor desta casa, Ele é Senhor desta igreja. A palavra dEle diz que onde tem dois ou mais reunidos em Seu nome, Ele se manifesta. Amém? Tem alguém comigo aqui? Glória a Deus. Então eu te convido a ir lá no livro de Salmos, capítulo 139, versículo 13. Aleluia. Pense, que tudo que você passou em sua vida até hoje, será se nada, mesmo não conhecendo o Senhor, você não viu os livramentos de Deus? Eu não sei o que você já viveu, mas eu tenho certeza que o Senhor se manifestou até mesmo quando você não cria nele. Quantas vezes já te livrou? Quantas vezes você na sua motinha, desesperado, porque estava atrasado e você fez uma ultrapassagem errada e você falou, Senhor, quase foi minha senha. Amém? Quase chegou o meu momento e você fala, Jesus, obrigado pela Tua misericórdia. Amém? Obrigado, porque mais uma vez o Senhor renovou a esperança dEle na nossa vida. Então os milagres do Senhor e a mão do Senhor nunca esteve distante de você. Em nenhum momento. Talvez você possa não ter enxergado isso ainda. Mas há um cuidado divino, porque o Criador fez todos a sua imagem e semelhança, mesmo que a sua imagem e semelhança, mesmo que o homem tenha perdido isso. Porque nós somos frutos, amém? Da semente do pecado. A palavra de Deus, Romanos 3, 23, diz o quê? Que todos pecaram e destituídos, afastados estão da glória de Deus. Mas em Cristo somos justificados e purificados. E temos o perdão dos nossos pecados para viver uma novidade de vida, como está lá em 2 Coríntios 5, 17. Aqueles que estão em Cristo, nova criatura, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se faz novo. As coisas velhas já se passaram. Eu não sei o que você fez até hoje, mas eu sei o que o Senhor pode fazer. E é uma nova história sobre a tua vida. Antes estávamos no Perequemirim e Deus confirmou e só acrescentou ainda mais isso que Deus tem para cada um de nós. Deus nunca começou algo errado, mas Ele sempre deu liberdade para que o homem pudesse escolher em servi-lo. E aqueles que se posicionaram intencionalmente e se colocaram à disposição, o Espírito do Senhor se apoderou deles e a manifestação do reino de Deus era palpável e real. E que assim seja na tua vida, a partir de hoje, em nome de Jesus. Que você não saia daqui da mesma maneira. Que você possa ser visitado pelo Espírito Santo e pela presença do próprio Senhor Jesus. E que algo santo do Senhor possa fazer uma transformação na tua vida. Amém? Salmo 119 Amém? 119 139 é isso, eu quero saber se todos estão comigo aqui e é muito importante. 139, versículo 13 O Senhor criou todo o meu ser. Tudo o que sou e o que sinto foi o Senhor que me deu forma quando eu estava no ventre da minha mãe. Talvez você não foi planejado pelos seus pais, mas foi planejado por Deus. Desde o ventre da madre o Senhor cuidou de você. Ele te formou do jeito que você é. Lindo como você, olha para uma pessoa linda aí do seu lado. Normalmente alguns já sabem para onde olhar, né? E não olha para o outro lado, amém? Mas lembre, você é a imagem de Deus, você é lindo para o Senhor. E toma posse disso, amém? Tem gente bem desconfiada aí, não sou, irmãos, não sou. Mas ele te formou. Um dia conversando com meus pais, eu falei, eu sou tão grato a Deus. Pela vida de vocês. Porque por mais que vocês não pudessem ter me planejado. Eu sei que vocês foram um canal de Deus para me trazer a esse mundo. Porque eu não escolhi meus pais. Foi Deus que escolheu os meus pais. E por mais que eles sejam falhos, eu quero honrar eles em vida. E cumprir o mandamento do Senhor. Amém? Glória a Deus. Versículo 16, diz assim. E os seus olhos me viram quando ainda eu não tinha forma. Todos os dias da minha vida, nenhum só se escapou. Foram inscritos no seu livro antes de qualquer um deles existir. Tudo o que você viveu até agora, foi escrito. Algumas coisas você ainda não desfrutou por não se posicionar diante do Senhor. E algumas delas, por escolhas, nós saímos do trajeto. Nós nos afastamos do plano. Nós não vivemos o propósito. Porque a palavra de Deus diz que nós comeremos o melhor dessa terra. O Senhor se alegra em abençoar o seu povo. Muitas vezes você não desfruta, você não vive aquilo que o Senhor tem por escolha. E não há limites. Com Deus que você serve. Deus pode se manifestar na vida de todos aqueles que creem. Por isso, que lá em Romanos 8, 28 diz o quê? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Que são chamados segundo um propósito. Você crê que você tem um propósito nessa vida? Você não veio por acaso. Você não existe sem propósito. Talvez você ainda não encontrou a sua razão de existir. E eu quero te dizer, a resposta é Cristo para a tua vida. A resposta é Deus para a tua jornada. Ele mudou a minha história. Ele mudou a história da minha família. Ele trocou a maldição em bênção. Existia uma cédula. Existia um direito. Que era de gerações em gerações. E eu tomei posse. Eu falei, eu sou uma nova criatura. E eu quero tomar posse desse Cristo verdadeiro. Que desde o primeiro dia que eu reconheci Jesus como meu Senhor e Salvador. Algo lindo e precioso. Como um tesouro. Começou a habitar dentro de mim. E eu sou apaixonado por esse Espírito Santo. E eu peço para que o Senhor renove esse sentimento sobre a tua vida. Que você saia daqui cheio de vontade de ter intimidade com o Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém? Está diminuindo, amém? Então vamos continuar aqui. Como Deus em seu infinito poder, ele tem cuidado de nos formar. Eu quero te convidar lá em Isaías 41, 4. Sempre quando eu tenho o privilégio e honra da parte de Deus de trazer uma mensagem. Eu não falo de mim, falo da palavra. Então, tudo que eu acabo mencionando, eu quero ir na palavra, para a própria palavra, testificar no teu Espírito. E te convencer. Por isso que o Espírito Santo foi nos confiado como um penhor. É uma garantia que nós temos para entrar no reino dos céus. E ele também vai te convencer do pecado, do juiz e da justiça. Isaías 41, versículo 4. Todos acharam? Quem não achou ainda, pede ajuda. Pessoal do suporte. Diz assim. Quem permite que isso aconteça, é aquele que desde o princípio controla a história. Sou eu o Senhor. Eu estava aqui no princípio. E estarei aqui quando todas as coisas chegarem ao fim. Desde o início de tudo. Deus não fez nada errado. Mas desde o princípio, ele deu liberdade ao homem. Ele disse. Homem, eu me relaciono contigo. Eu sou o seu criador. E eu quero ter intimidade contigo. Eu quero que você desfrute de tudo que eu criei. E que você viva do bom e do melhor. Mas, te dou o direito de escolha de me obedecer e viver com as bênçãos que eu tenho a você. Ou você pode ter as suas escolhas contrárias. E Deus foi lá e colocou a árvore no jardim. Lembra, Gênesis? Adão tinha a escolha de comer todos os frutos. E só tinha um que não poderia comer. E normalmente, o pecado sempre nos chama atenção. Sempre vai nos atrair. É o que nos afasta. É o que nos gera inimizade para com Deus. Amém? Você já viu alguma coisa se te tentar? Sem te chamar atenção? Não tem como. Então, o diabo astuto. Veio para roubar, matar e destruir. Ele conhece também. Ele fica ao derredor. Tentando fazer com que fique hiposterga. Deixe para depois. Você começar a tomar posse do chamado de Deus na sua vida. Ele tenta adiar aquilo que Deus tem. E que em nome de Jesus você comece algo novo com o Senhor. Você toma imposto de quem é Deus na sua vida. Você saiba que não foi você que escolheu Ele. Mas foi Ele que te escolheu. Não foi você que amou Ele primeiro. Mas foi Ele que te amou até antes de você existir. Foi Ele que te separou. Foi Ele que te separou essa amada que está do seu lado. Ou essa bênção de Deus que é o seu esposo. Por mais que o marido não seja assim. Tudo que você pediu para Deus. Continua orando que Deus pode transformar ele. Amém? Só as mulheres que creem. Amém? Glória a Deus. Aí que foi mais fervoroso. Então vamos lá em Gálatas agora. 4,19. A gente precisa ter esse entendimento. Que Jesus precisa. Depois desse novo nascimento. Jesus tem que ser gerado. Tem que crescer na nossa vida. E aquilo que é gerado. Não nasce grande. Há necessidade de passar por. Todo um processo de crescimento. Não é tão simples. Chegar na igreja. Aceitar Jesus. E já. Está vivendo todas as maravilhas. Há uma necessidade de você permitir. Que o Senhor transforme. A sua maneira de viver. O seu jeito de ver. A sua forma de se manifestar. O seu jeito de tomar as atitudes. Porque é o Senhor quem coloca em vós o querer e o realizar. Para que o querer e o realizar de Deus se manifestem na nossa vida. A gente precisa conhecer esse Deus. Amém? Glória a Deus. Se tiver alguém do lado aí. Já fala o ano profético. Qual que é o ano profético? Tentando dormir. Desperta tu. Que dormes. Amém? E Cristo vai te iluminar. Gálatas 4,19. Diz assim. Meus amados filhos. Isso Paulo dizendo aos Gálatas. E olha o carinho que ele tinha. Com os filhinhos dele. Meus amados filhos. Novamente estou sofrendo. Como que com dores de parto. Por vossa causa. E isto. Até que Cristo seja formado em vós. Eu sou resposta. De oração. De muitas vidas. Até Cristo ser gerado na minha vida. Muitas pessoas foram levantadas de madrugada. Para orar pela minha vida. Amém? Eu não sei se Deus está te levantando. Para ser esse vaso. E intercessor por alguma vida. Para que até Cristo cresça. Até que Cristo seja gerado. Eu lembro que no dia que eu recebi Jesus. Lá na igreja do centro. Teve uma pessoa que chegou e falou. Que benção. Você é a resposta das minhas orações. Queria conhecer o seu nome. Queria conhecer você e saber o seu nome. Eu falei por quê? Falei porque teve um dia que você estava passando de bicicleta. Em frente ao meu trabalho. E Deus falou. Ora por essa vida. Porque essa vida é minha. E ela falou que orou pela minha vida durante dois anos. E no dia que eu aceitei Jesus. Ela foi lá falar comigo. No outro final de semana. Outra pessoa falou. Puxa que benção que você está aqui. Eu lembro que dia você veio. Aonde eu trabalho. E Deus me pediu. Para poder estar intercedendo por você. Todas as noites. Isso faz um ano e meio. E que Deus levante. Homens e mulheres. Que sejam cheios do Espírito Santo. Porque os campos estão brancos. E que nós possamos ser. Essas pessoas que fazem diferença. Porque há um novo. Uma nova história. Não só para mim. Mas para aqueles que estão à minha volta também. Amém? Tudo bem? Então vamos lá. Mais a palavra. Segunda Coríntios. Capítulo 3. Versículo 17. Paulo ele é muito claro. Ele fala que existe todo um processo. Para que Jesus seja gerado. E que venha a transformação. Essa transformação ela é diária. Ela é de glória em glória. Em alguns momentos na minha caminhada. Foi de glória em queda. Aí foi de glória em queda. Não sei se eu já comentei. Mas eu acho que eu já aceitei Jesus Cristo. Pelo menos umas 30 vezes. Até eu permiti o Senhor começar uma nova história. Porque o dia que eu entendi quem era Jesus verdadeiramente. Aquilo que eu achei que eu estava vivendo. Era verdadeiro. E na verdade. Eu não tinha um relacionamento. O dia que eu permiti Jesus. Começar a fazer morada na minha vida. De uma forma. Que eu pudesse ser intencional. Que eu pudesse me posicionar. Que eu pudesse dizer quem eu era em Cristo Jesus. Que eu pudesse testemunhar. Do reino de Deus. As coisas começaram a mudar. E eu comecei a ver a manifestação de Deus. Na minha casa. Na minha família. Deus me abençoou com uma família maravilhosa. Deus foi tão precioso comigo. Que Ele me deu. Eu creio que da minha geração. Da minha época. Era a princesa mais linda da igreja. Eu nunca acreditei que ela seria. Benção de Deus para mim. Porque eu não era de bênção. De Deus para ela. E ela se guardou. Ela orou. Ela pediu ao Senhor. E eu orei ao Senhor. E pedi para que Ele me desse o melhor dEle. E um dia. Num ministério de consolidação. Eu fui visitar uma família que veio de cruzeiro. E eu cheguei na casa. Dessa família. Quem me recebeu foi ela. E eu estava com o nome do pai dela. E eu falei. Olha. Eu gostaria de falar com o seu Ivan. Ele foi na nossa igreja esse final de semana. E ela. Ai. Meu pai não está. Meu pai está em viagem. Trabalhando. E ai eu comecei a conversar com ela. Convidei ela para ir na célula. Ela começou a ir na célula. Do Perecaçu. Chamada Doce Refúgio. E ali. Entre os cachorros quentes. E as pipocas. E todo aquele mover. Eu lembro que teve um dia. Quando nós saímos. E o que eu quero compartilhar aqui. É que Deus te traga a memória. Aquilo que te dá esperança. Eu quero te dizer. Na tua vida não existe nada em vão. Você não é fruto daquilo que. É o acaso. Que não existe. Existe. Deus te planejou com um propósito. E ele te separou para isso. E eu lembro. Que depois de uma da célula. Alguém brincou com ela. Falou assim. Olha o Hélio hein. O Hélio e a Thalita. Dá um bom casal. Ela tinha 14 anos. Irmãos. Eu levei uma dura dessa menina. Mulher de Deus. Falou. Eu não gosto de brincadeira assim. E eu todo engraçadinho. Achando que. Né. Uma moça linda. Bela. Mulher de Deus. Tinha tido pelo menos uma curtida. Né. Bom. Acho que ela me bloqueou. E removeu. Eu do Orkut dela. Não sei se era Orkut na época. Amém. E Deus foi. Abençoando. Eu não sei como é. E como foi a sua história. Mas eu sei que existe uma nova história. Para cada um de nós. E não é história. Contada pelos outros. Mas é uma história. De experiência com o Senhor. Que traz testemunho. E ele começa a te mostrar. Que você. Depois de Jesus. É o maior milagre que ele fez nessa terra. Foi por isso que ele te separou. Amém. Quem crê assim. E eu casei com ela irmãos. Casei com essa mulher abençoada. Mas ela foi mulher de Deus. Ela perseverou. Não desistiu de querer a vontade de Deus. Eu creio que ela. É a vontade de Deus para a minha vida. Mas eu sou permissão de Deus para a vida dela. Eu tenho certeza que tinha mais partidos melhores. Para a minha esposa. Amém. E até hoje eu passo por esse processo. Porque você quer uma mulher abençoada. E mulher de Deus em sua casa. Você precisa estar aberto a receber o ensino do Pai. Amém. Voltando que faz parte. Segunda Coríntios capítulo 3. Versículo 17. Diz assim. E o Senhor. De quem estamos falando aqui. É o Espírito. E onde o Espírito do Senhor está presente. A liberdade. Toda vez que você dá espaço. Toda vez que você dá liberdade para o Espírito Santo. O Senhor se manifesta. Esse versículo, se eu não me engano. É um versículo tema lá da igreja de São Luís para Itinga. Amém. Portanto. Todos nós temos o rosto descoberto. E refletimos como um espelho. A glória do Senhor. Dezoito. Nós não somos transformados na sua própria imagem. Como a glória é cada vez maior. Esta é a obra do Senhor que é Espírito. Satanás, o nosso adversário, diariamente tenta sabotar que você reflete a glória de Deus. Você é a luz nas trevas. Você é sal que tempera esse mundo. Amém. Você precisa crer assim. Você precisa sair daqui e se posicionar. Ser intencional nos seus atos. Na sua caminhada. Na sua jornada. No seu dia a dia. Com a sua família. Você precisa se posicionar como sacerdote. Como uma mulher que tem a sabedoria de Deus delegada sobre a tua vida. Então vamos ler mais. Satanás, lá em Êxodo capítulo 1. E por que eu disse que Satanás tenta? Porque desde o princípio, até antes de você ter sido formado. Lembra? Que nós lemos lá em Salmo 139. Até antes de nós termos sido formados e gerados. O Senhor já tinha nos planejado. Antes de você vir a esse mundo físico. Primeiro as coisas acontecem no reino espiritual. Eu sempre digo. Que as coisas nós conquistamos primeiro no reino espiritual. E no tempo de Deus. Ele se materializa. Que é o cairose de Deus. Há um tempo exato de Deus. Para cada um de nós. E desde o princípio. A gente vai conseguir entender. Que há uma guerra no reino espiritual. E dia e noite. O adversário da sua alma tenta. Tenta. Te afastar dos propósitos e do plano de Deus sobre a tua vida. Olha o que diz lá em Êxodo. Capítulo 1. Versículo 22. Diz assim. Certo dia. Certo dia entretanto. Ordenou o faraó. A todo o seu povo. A todos os meninos que nascerem. E aos hebreus lançarei no nilo. Mas todas as meninas deixarei viver. Quem lembra dessa passagem? Foi quando o povo de Israel começou a crescer sobremaneira. Foi quando aconteceu. Algo que o próprio faraó. Depois de alguns anos. Quando José já não era tão conhecido. E o povo de Israel começou a crescer de uma forma gigantesca. O faraó começou a assustar e disse. Ei. Se esses homens começarem a crescer cada vez mais. Lembra o que Deus falou para o povo dele? Crescer e multiplicar e povoar a terra. Amém? Quanto mais filhos homens. Mais mão de obra nós teremos. E aí naquele momento. Faraó toma uma decisão. E quem nasceu naquela época? Moisés. E naquele momento. Era para ter sido tirado a vida de Moisés. Desde o princípio. Eu não sei. Como iniciou a sua história. Eu não sei como você veio ao mundo. Eu não sei quais os traumas. Quais os traumas você tem. Eu não sei quais as dificuldades. Quais as lutas. Eu não sei o que você viveu. O que você passou. Eu não sei o que te trouxe até aqui. Mas eu sei. Que o Senhor. Te planejou. O Senhor te separou. O Senhor te livrou diversas vezes. O Senhor te deu vida. O Senhor te deu saúde. O Senhor te restaurou. O Senhor renovou os teus sonhos. O Senhor restaurou os teus sentimentos. O Senhor restaurou o teu espírito. A tua alma e o teu corpo. Você só está hoje aqui. Porque o Senhor assim quis. E o Senhor te separou por isso. Porque naquela época Moisés era para ter perdido a própria vida. E Deus deu livramento. E quando a mãe dele pega. Porque a criança começa a crescer e começa a chorar. Ela faz um cesto com betume para ficar frutuando. E ela coloca no rio. Onde era para jogar as crianças para dar fim às vidas. Ela fica no cesto. A irmã de Moisés está caminhando do lado. Só observando. Miriam observa. E essa criança. A palavra de Deus fala que era linda. A filha de faraó. Olha aquela criança. Acha graça. E pede para cuidar da criança. Não, não tire. Deve ser um dos filhos dos hebreus. E ela fala para sua ama. Olha, quem que poderia nos ajudar? Aí aparece Miriam. Olha, tem umas amas de leite ali. E a gente pode auxiliar a senhora. Você conhece alguém? Conheço. Conheço. Acho que ela chama Joquebed. E ela vai lá. Faz um acordo com Joquebed. A própria mãe de Moisés. Dá leite para ele. Cuida dele até chegar a uma estatura. Ela recebe um salário. E depois disso, Moisés foi morar no palácio. Nasceu do faraó. Lá no Egito. E começa uma história. A história de Moisés. Até os 40 anos. Esse foi o primeiro ciclo da vida de Moisés. E depois de 40 anos. Algo aconteceu que mudou a história novamente de Moisés. Porque Moisés, enquanto ele estava no Egito. Ele percebeu que ele não era igual aos egípcios. E ele começou a entender quem ele era. E ele começou a perceber que ele era hebreu. Até que um dia, enquanto ele passeava. Com todo o encenamento. Com todo o preparo. Com tudo que ele tinha. Como o próprio filho de faraó. Com todos os cuidados. Ele viu um egípcio batendo. E um hebreu. E ele foi lá defender. Acabou tirando a vida do egípcio. E ele escondeu o egípcio. E foi embora. No outro dia, ele passa lá. E os próprios hebreus. Na hora que ele fala. Ei, vocês são irmãos. Vocês vão brigar. E os hebreus olham para ele. E falam assim. Ah, vai fazer igual você fez com o egípcio. Vai tirar a nossa vida também. E ali começou o chamado dele. Ele percebeu que ali ele tinha que mudar. Eu não sei qual o ciclo de Deus na sua vida. Eu não sei se você está nesse ciclo. Porque Moisés passou para o segundo nível. Ele foi levado até o deserto. E ele ficou 40 anos no deserto. Nesses 40 anos, ele conheceu o Deus de seus pais. Ele começou a se relacionar. Deus abençoou ele de tal forma. Que ele conheceu a sua esposa. Zípora. Que tinha uma família abençoada. Que tinha um sogro tremendo. Amém? Cadê os sogros aí? Você pode ser boca de Deus como o pai ali para aquela família. Assim como o Ivan é para mim. Ele é um sogrão. Ele é mais que o pai. A minha sogra, então, é quase uma mãe para mim. Quando eu vejo que o assunto não está tendo saída lá em casa, eu já apelo no jurídico. Vou lá falar com ela. Peço intercessão. E ela consegue. Algumas vezes não está dando certo. Eu tenho que pedir de novo algumas audiências para ver se melhora. Mas voltando para Moisés. Moisés tem um encontro com Deus depois de 40 anos. E Deus fala para ele. Olha, Moisés. Agora eu preciso que você tire o meu povo do Egito. E aí começa a jornada. Com 80 anos. E tudo isso eu estou comentando porque eu não sei quantos anos você tem. Talvez a maioria aqui não tem 80 anos. Mas pode ser que hoje seja o início do chamado de Deus para a tua vida. Amém? Então vamos lá para Mateus. E aí Moisés vai. Consegue tirar o povo. Era só uma introdução sobre a vida de Moisés. Amém? Se quiser ler lá. Até hoje Moisés é citado. É tremendo. E foi propósito de Deus. Mateus capítulo 2, versículo 16. Amém? Tem alguém comigo aí? Está compreendendo ou não? Amém. Esses gritos são bons porque aí já dá uma ligada de quem está do lado. Mateus 2, versículo 16 diz assim. Quando Herodes percebeu que os sábios o tinham enganado, ficou muito furioso. Depois de calcular o tempo, de acordo com os dados fornecidos pelo sábio, mandou matar todos os meninos com menos de dois anos de idade que vivessem tanto em Belém como aos arredores. Os sábios foram até Herodes e disse, olha, o rei dos judeus, o filho de Deus nasceu. E Herodes queria saber quem que era, porque ele tinha medo de perder o seu reino. Mas tudo tem mão do adversário das nossas almas. Ele gerou um decreto para que todas as crianças abaixo de dois anos fossem tiradas da vida. E Jesus estava onde? Onde Jesus nasceu? Em Belém? Numa manjedoura, numa estamparia, uma pousada onde ele estava. E depois que ele ouve aquele decreto, o Senhor dá direção para que ele volte. Amém. E Deus muda tudo aquilo que no reino espiritual foi determinado. Deus sempre avisa os seus profetas sobre algo que pode acontecer. Então, Deus cuida da tua vida, Deus cuida da minha vida. Porque eu citei essas duas passagens, mas para testificar que eu não sei quantos livramentos, eu não sei o que já aconteceu na tua vida. Mas eu quero te dizer, a mão de Deus nunca ficou distante da sua casa, da sua família. Ele sempre te guardou, com saúde, com vida. Talvez até os momentos mais difíceis da tua vida, onde você achou que Deus não estava. É onde Ele mais estava. Porque nunca Deus larga os seus filhos. Lembra aquela mensagem, o pessoal fala sobre reflexão? Onde o moço estava, ele faz uma reflexão e fala com Deus assim, Olha, eu estava caminhando e na jornada da minha vida, o Senhor caminhava comigo. Em um certo período desta caminhada, eram os momentos mais difíceis. Ao invés de eu ver quatro pegadas, eu via só dois. Eu só via dois passos. E o Senhor falou para ele, nesses momentos mais delicados e mais difíceis da sua vida, foi a hora que eu te carreguei no colo. Foi a hora que eu cuidei de você. Então, se você tiver que chorar, chore aos pés do Senhor. Se você tiver algo precioso, e algo que você precise clamar, derrame aos pés de Jesus. Creia que Ele pode fazer isso, e Ele pode mudar a sua história. Mas vamos continuar, que é isso que Ele quer fazer. Vamos lá em 1ª Colossenses. 1ª Colossenses existe? Não, então é Colossenses 1, amém? Colossenses capítulo 1. Glória a Deus. É, com você não foi diferente, comigo não foi diferente. Desde o início. O diabo tentou. Ele tem tentado diariamente destruir nossos sonhos. Nossa infância. Como é difícil, quando você lembra da sua infância. Eu não sei se você foi abusado na sua infância. Eu não sei quais os traumas você teve. Eu não sei se seus pais foram separados. Eu não sei se você tinha do bom e do melhor, se você tinha só o suficiente, ou nem o suficiente você tinha. Eu não sei se a sua família era desestruturada. Mas eu sei que hoje você tem um pai que te ama. E que o amor dele é tão grande. E que ele te apresenta de uma forma tão preciosa. Que o que ele tinha de mais precioso e de mais valioso era o próprio filho dele. E ele entregou o filho dele por nos amar. Amém? Colossenses 1.13 diz assim. Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu filho amado. Em quem temos a plena redenção por meio do quê? Do seu sangue. Isto é, o perdão de todos os pecados. Ele é a imagem do Deus invisível. O primogênito sobre toda a criação. Portanto, nele foram criadas todas as coisas. No céu e na terra. As visíveis e as invisíveis. Sejam tronos ou dominações. Sejam governos ou poderes. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele existe antes de tudo o que há. E nele todas as coisas subsistem. Hebreus 13.8 diz que ele é o mesmo hoje e ontem será eternamente. Apocalipse diz que ele é o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Ele tem ciência de tudo. Ele tem domínio sobre todos. E todo o joelho há de se dobrar. Esse é o Deus que você serve. Esse é o Deus que tem poder de mudar essa história. Esse é o Deus que pode transformar este momento que você está vivendo. Talvez mesmo todo esse período que você caminha com o Senhor. Você ainda não conseguiu conhecer esse Jesus de verdade. Um Jesus que é real. Um Jesus que é vivo. Um Jesus que é verdadeiro. Um Jesus que traz transformação. Um Jesus que traz renovação. Um Jesus que restaura a sua vida. Que restaura o seu casamento. Que restitui os anos que foram roubados. Esse é o Messias. O nosso Salvador. Vamos ler mais um versículo lá. 1 Pedro 1, 23. Amém? Glória a Deus. E hoje nós temos perdão dos nossos pecados em Cristo. E Cristo em sua plenitude, poder e senhorio, Ele nos resgatou e nos libertou. E se você ainda não teve o privilégio e oportunidade de reconhecer Jesus como Senhor e seu Salvador. Você pode fazer a sua oração. E eu tenho certeza que algo santo da parte de Deus foi separado para a tua vida nessa noite. E talvez até você que já conheça Jesus seja um simpatizante. Você ainda não teve do que eu compartilhei. Uma experiência com o Senhor. Então, Jesus pode ir contigo hoje para onde você for. Junto com o Espírito Santo. Amém? 1 Pedro 1, 23. Diz assim. Pois vocês nasceram de novo. Não da semente imortal, mas da semente imortal. Vocês nasceram por meio da mensagem de Deus. Que vive e é permanente. Amém? Glória a Deus. Pode começar a tocar. Está bem a ação. Você é uma nova criatura. A partir do momento que você recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador. As coisas velhas já se passaram. Você não consegue mudar o dia de ontem. Com certeza você vai colher o que você plantou ontem. Você não consegue mudar o seu futuro. Mas você pode colocar o seu futuro nas mãos do Senhor. E começar a semear a boa semente do reino. E com certeza você vai colher o que o Senhor separou para a tua vida. E se tem um dia que é um dia que é considerado como presente. É o dia de hoje. Porque hoje você está aqui. Porque a misericórdia de Deus se renovou sobre a tua vida. Deus te deu um presente. E te chama. E chama vida. E Ele te disse. Filho. Eu quero te abençoar. E eu te apresento o meu filho Senhor Jesus. Se você quiser viver em novidade de vida. Você pode permitir Jesus fazer nova todas as coisas na tua vida. Nós vamos entrar no louvor agora. Mas eu quero ler mais um versículo em Efésios 1,18. Eu peço hoje em nome de Jesus. Que o Senhor abra os teus olhos. E te permita enxergar a grandiosidade que é o chamado do Senhor sobre você. Esse chamado é aquele que disse. Eu te amo. Eu te planejei. Eu te formei. Eu te escolhi. Eu te separei. Eu formei você desde antes. Você vinha a existir. Ele sabe o teu nome. Ele sabe o teu sobrenome. Ele sabe quem você é. Ele sabe o que você passou. O que você está passando. Mas ele quer mudar a sua história hoje. Há uma nova história de Deus para você. Quero te convidar a ficar em pé. Efésios 1,18. Olha o que Paulo diz. Oro. Ainda para que os olhos do vosso coração sejam iluminados. Para que saibais qual é a real esperança do chamado que ele vos fez. Quais são as riquezas da glória, da sua herança e dos santos. 19. E é a incomparável grandeza do seu poder para conosco. Os que cremos. Conforme a atuação da sua poderosa força. Feche os teus olhos. Se conecte com esse Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Há algo santo a ser manifestado nas nossas vidas nessa noite. Hoje é um dia muito especial. Por que você está vivo? Por que você pode estar aqui? Você tem saúde. Você tem condições de poder vir até a casa do Pai. Talvez alguns estejam em sua casa, num leito. Talvez estejam enfermos e estão na casa deles. Eu quero te dizer hoje que o Senhor te visite aonde você está. Que você se conecte com o Senhor de tal forma que a presença do Senhor invada este lugar. E que a unção do Pai seja derramada sobre a tua vida. Que o Senhor dê ódio aos teus anjos a respeito da tua casa e da tua família. E que num breve momento você venha testemunhar da grandeza do poder do Senhor. Que opera nos quatro cantos dessa terra. A obra é dele, o poder é dele, a glória e a honra é só pra ele. Foi por isso que ele te escolheu, porque você é vaso. Reche-balabá. A obra é dele, o poder é dele, a glória e a honra é só pra ele. Ele se importa comigo, o seu amor é como um furacão. E eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então, de repente, não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. E percebo o quão maravilhoso ele é e eu tento que ele me quer. Ele me ama, ele me ama, ele me ama. Ele se importa comigo, o seu amor é como um furacão. Eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então, de repente, não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. E percebo o quão maravilhoso ele é e eu tento que ele me quer. Ele me ama, ele me ama. Ele me ama, ele me ama. Me ama, ele me ama. Ele me ama. Ele me ama, ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Vamos forte. Somos sua herança. Meu coração, meu coração, meu coração. acelerado, meu coração, meu coração, meu coração. Te ama, meu coração, meu coração, meu coração. me ama, meu coração, meu coração, meu coração, meu coração. Eu tenho. pra perdoe, meu coração, meu coração, meu coração, meu coração, meu coração. Amém. 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 Você consegue sentir esse amor no teu coração? Deixa Jesus te abraçar de novo. Sinta o abraço de Jesus. Como naquele primeiro dia que você encontrou Jesus. E você não sabia o que fazer. Você só queria ficar abraçado com Ele. E você abraçava tanto Ele. Como você tinha encontrado o maior tesouro da sua vida. E eu quero te dizer. Jesus continua sendo o mesmo. Não existe nada nesta vida. Que se compare a presença viva de Deus. Aleluia. Não existe. Nada nesta vida. Que se compare a presença viva do nosso Deus. Que você sinta esse abraço. Como naquele dia que você fez a sua primeira oração. Que você falou Jesus. Eu não sei para onde ir. E eu encontrei o Senhor. E o Senhor é tudo que eu tenho. Eu quero te dizer. Esse mesmo Jesus está te visitando agora. E te dizendo. Filho. Eu nunca me afastei de você. Eu nunca me distanciei de você. Eu sempre estive presente. Eu sempre estive atento. Eu sempre te socorri. Eu sempre te disse. Filho. Eu verdadeiramente te amo. Não é necessário. Mas se fosse preciso. Jesus morreria de novo pela tua vida. Esse é o amor de Jesus. É mais forte do que a nossa própria vida. E esse amor quebra a corrente. Desfaz a marra. E tem poder de começar uma nova história. E que assim seja essa palavra sobre a nossa vida hoje. Que nós possamos em nome de Jesus. Nos posicionar e tomar posse da palavra do Senhor. Sobre a nossa vida. Nessa terra. Senhor. Eu peço que o Senhor cele a tua palavra sobre cada coração. Eu peço que o Senhor que tem poder de fazer um milagre. O Senhor visite cada vida. Para que cada vida tenha um entendimento que é um milagre nas suas mãos. Possivelmente improváveis. Possivelmente. Alguém que não tinha. Dignidade de receber Jesus com tanta pureza. Por causa dos seus pecados. Mas o Senhor Jesus. Deus morreu por todos os nossos pecados. E Ele não fez acepções de pessoa. Pai. Muito obrigado por isso. Por isso eu peço que essa graça. Esse amor inunde cada um de nós. E que nós possamos sair daqui fervorosos da presença do Deus vivo. E que nós possamos viver nessa graça livres em Cristo. Para desfrutar do que Ele tem para cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém? Dê uma salva de palmas a Jesus. Amém? Glória a Deus. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dEle sobre ti. E tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto. E te dê xalão. Que a doce presença do Espírito do nosso Senhor Deus. Seja permanente na tua vida. Tendo liberdade. Para poder manifestar a vontade de Deus através de você. Que o fruto do Espírito seja trabalhado na sua vida. De tal forma que as pessoas possam ver o reflexo de Cristo. Brilhando no seu rosto. E que você possa ser testemunha viva de um Deus que é vivo. Xalão. A paz do Senhor. Deus abençoe. Abençoe o teu irmão. A paz do Senhor. Amém? Glória a Deus. A paz do Senhor. Amém.